Se a pobreza o seu lar quer invadir Dei lhe faltar alimento ou vá pra vestir Se dinheiro pra você não existir Confie em Deus e Ele cuidará de ti Jesus que te vê não me deixa sozinho Ele está com você no caminho No céu preparou pra você um tesouro Ele é o dono da prata e também do ouro Se a doença afalar o seu coração E sua fé não alcançar na oração Jesus querido te segura pela mão Não há problema que não haja solução Jesus que te vê não me deixa sozinho Ele está com você no caminho No céu preparou pra você um tesouro Ele é o dono da prata e também do ouro